Que a paz do nosso mestre possa envolver a todos nós. Neste vídeo vamos conhecer mais um relato deste livro, Chico de Francisco, um livro escrito por Adelino da Silveira. E vamos conhecer um relato intitulado Suicídio. Certa senhora procurou Chico com uma criança nos braços e lhe disse, Chico, meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem os dois braços. Agora está com uma doença nas pernas e os médicos querem amputar as duas. Para salvar a vida dele. Chico, há uma resposta para mim no Espiritismo? Foi então com a intervenção de Emmanuel que a resposta veio. Emmanuel disse, Chico, explique a nossa irmã que esse nosso irmão, em seus braços, suicidou-se nas dez últimas reencarnações. E pediu, antes de nascer, que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Mas agora, que ele está aproximadamente com cinco anos, procura um rio ou um precipício para se atirar. Avise nossa irmã que os médicos amigos estão com a razão. As duas pernas dele devem ser amputadas em seu próprio benefício. Para que ele fique mais algum tempo na terra, a fim de que diminua sua ideia de suicídio. E o principal personagem, então, dessa história, é essa criança. Uma criança que nasce cega, surda, muda e sem os dois braços. Cega, surda, muda e sem os dois braços. Imaginemos nós. Imaginemos eu. Imaginemos você. Em determinado momento, a gente se depara com uma criança nesse estado que acabamos de conhecer. Que sentimento que a gente sente? O que a gente pensa? O que eu iria sentir por essa criança? Compaixão? Provavelmente, é possível. Iria sentir uma certa tristeza? Possível. Iria sentir uma série de outros sentimentos? Natural. Somos seres humanos. E temos sentimentos e emoções. Será que ao apresentar essa criança a N pessoas, nós não poderíamos ouvir o seguinte? Meu Deus do céu! Como que Deus pode castigar uma criança inocente como essa? Poderíamos ouvir isso? Seria possível ouvir isso? Que Deus é esse? Que castiga essa mãe? Que Deus é esse que castiga essa criança? É por isso que eu sou ateu? É por isso que eu odeio a religião? Odeio Jesus? Odeio isso? Odeio aquilo? Porque é um absurdo uma criança nascer nesse estado. Poderíamos ouvir essas coisas? Sim. Claro. Perfeitamente possível. Então nós veríamos que nessas frases encontraríamos invariavelmente. Invariavelmente a palavra. Criança inocente e Deus castigador. Inocência e castigo. Resumindo. Espremendo tudo o que as pessoas falariam dessa criança. Castigo, inocência, inocência e castigo. Muito bem. Inocência e castigo. Essas duas palavras estariam em concordância com a história dessa criança? Para muitas pessoas, sim. Para muitas pessoas que têm o olhar raso e entendimento apequenado, sim. Para muitas pessoas que conhecem muito pouco ou quase nada das questões espirituais, sim. Mas nós já sabemos que essa palavra inocente e essa palavra castigo, nenhuma das duas cabem, cabem para esta criança. Para essa história, para esta lição. Inocência e castigo, não cabem nesta lição. Por quê? Por que então? Uma criança então não é inocente? Não. Não. Não existem inocentes neste planeta. Nem no plano físico, nem no plano espiritual. Porque todos nós somos espíritos imortais, que trazemos uma bagagem espiritual milenar. Milhares e milhares de anos de caminhada. Portanto, essa criança de quase cinco anos, ela estava criança naquele momento. Estava com quatro para cinco anos naquele momento. Mas por trás daquele envoltório infantil, daquele corpo infantil, estava e está um espírito imortal com milhares de vivências pretéritas. Milhares de experiências pretéritas. Um espírito milenar. Que não foi criado por Deus há cem anos atrás. Que não foi criado por Deus há mil anos atrás. Que foi criado, simples e ignorante, há milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Mas quando a gente olha, e não tem o entendimento espiritual dessa situação, a gente olha o que está acontecendo ali, em tempo real. Nossa visão então não avança, não extrapola, fica retida na materialidade. Aí é natural achar que é inocente e que existe um castigo ali. Mas não. Porque esse espírito só apresentou essa forma física, só se apresentou nessa forma reencarnada, como surdo, mudo, cego e sem dois braços, porque ele plantou esta colheita. Esse espírito é o único responsável pela situação na qual ele se encontrava no momento dessa história, desse relato. Único responsável. Ele nunca poderia ser colocado a título de inocente sendo castigado. Porque ele, por dez vezes seguidas, cometeu o suicídio. Dá para pensar isso? A gente consegue chegar a um entendimento de uma situação dessa? Dez, dez, não foram duas, não foram três, não foram cinco. Foram dez reencarnações seguidas em que ele tem a oportunidade do mergulho no campo físico, mas retorna ao plano espiritual via suicídio. E quais foram os suicídios? Quais foram os métodos que ele cometeu? Todo dia. Tanto é que ele vem surdo, cego, mudo e sem os dois braços. É uma tragédia de dimensões titânicas. Uma situação dessa. Dez suicídios seguidos. Vamos fazer uma conta aqui bem rápida. Bem rápida. Vamos pegar o primeiro suicídio desse espírito. Então ele está reencarnado. Em tempos recuados. Ele está reencarnado. O plano reencarnatório dele traz a informação de que ele iria viver 50 anos naquele período. Teria uma vida no plano físico de 50 anos. Mas com 15 anos ele comete o suicídio. Faltaram quantos anos para completar o plano reencarnatório? A vivência no plano físico? 35. Então ele retorna ao plano espiritual. Vai despertar numa região que estará compatível com o desejo, os pensamentos, as vibrações. Tudo o que ele é e o que ele fez. Desperta nessa região. E passa ali 35 anos. Que é o tempo que faltou para ele no plano material. É o tempo que ele não quis ficar. Que ele cerceou. Então ele fica 35 anos lá. Ele é resgatado. Ele fica mais 10 anos se preparando para uma nova chance. Reencarna. De novo, 50 anos. 50 anos. Nesses 50 anos, ele repete a mesma coisa. Com 15 anos ele comete o suicídio. Passa 35 anos. Então vamos pegar esse modelo. 15 anos, 35 anos. 15 que ele ficou no plano físico. 35 que ele não quis ficar. São 50 anos, não são? Esse ciclo então durou para ele 500 anos. 500 anos. Se a gente acrescentar esses 10 anos, esses 10 anos que ele passa se preparando entre uma reencarnação e outra, A gente sobe para 600 anos em que esse espírito estava mergulhado nesse ciclo doentio e enfermo. 600 anos. Imagina você em 600 anos, quantas reencarnações você não poderia ter? O quanto você não poderia evoluir, aprender, se tornar mais inteligente, moralmente mais apto, apresentar uma ética, uma moral mais elevada, em 600 anos. Quanto que a gente não aprende em 600 anos? Pega esse planeta, recua 600 anos. Como que era a humanidade há 600 anos atrás? E como ela é hoje? Isso nos dá a dimensão de tempo que esse espírito perdeu. Nessa situação de retorno, sempre como um suicida ao plano espiritual. Quanta dor e sofrimento esse espírito não experimentou durante o retorno ao plano espiritual. Nas regiões umbralinas de trevas e sombras. Porque sempre buscou a fuga espetacular pelo suicídio. Achando que o suicídio resolveria alguma coisa. Mas aqui nós temos a prova de que só piorou tudo na vida dele. 600 anos é uma continha que a gente fez aqui, básica, continha de padaria. Talvez ele possa ter perdido até mil anos. Dez reencarnações seguidas, desperdiçadas via suicídio. Então aquele que olha aquela criança que é inocente, ele não é inocente. E aquele que diz que Deus castiga aquela criança inocente está equivocado. Deus não castiga. Porque ele retorna ao plano material, porque ele pediu, ele, espírito, quando estava no plano espiritual, ele pede aos benfeitores espirituais que cuidam dos processos reencarnatórios. Ele pede, antes de nascer, que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Então, como é que eu vou fazer para que ele não se mate e perca a décima primeira oportunidade reencarnatória? Tira os braços dele. Ah, mas ainda assim ele pode fazer alguma coisa, olhando e buscando, sem cor, com a boca, tira os olhos dele. Sem braços e sem a visão. Mas ele danificou também o aparelho da fala. Vem muito. Mas ele deu um tiro no ouvido. Lê surdo. Cego, surdo, morto. Sem os braços. Para que ele não atentasse contra ele mesmo. Para que suas mãos não servissem de armas contra ele mesmo. Seus olhos são armas que você usa contra você? Se você não enxergasse, você teria cometido menos equívocos? A sua fala lhe coloca em situações difíceis, lhe prejudica? Se você não falasse, você estaria em situações então um pouco melhores? Porque a tua fala te jogou em precipícios? Mas olha a questão que está enraizada no Espírito. Emmanuel diz para a mãe, através do Chico. A criança agora, que está aproximadamente com cinco anos, procura um rio ou um precipício para se atirar. Porque ele tinha perna. Aquelas dez situações de suicídios sucessivos, deixaram nele uma marca. Ficou impresso, impregnado nele, o desejo do suicídio. Como um vício. Como um vício. E aí o plano espiritual, através da sua intervenção, intervenção, atua naquele momento. Produzindo nele uma questão física. Uma doença. Nas pernas. Nas pernas. De castigo. Porque o plano espiritual deseja castigar ele? Não. As duas pernas devem ser amputadas em seu próprio benefício, porque ele pediu. Antes de reencarnar, que lhe fossem tiradas todas as possibilidades para atentar contra ele mesmo. Ele pediu. Então ele fez um pedido. Aqui ele não se lembra? Claro que não. Quando a gente mergulha no plano físico, somos a nossa mente, nossas lembranças, é um livro em branco, um caderno em branco. Mas elas estão com a gente. Estão alojadas nos nossos subconscientes. Nos nossos arcabouços espirituais. Nos nossos registros espirituais. Mas estão com um cadeadinho. Esse cadeado, ele é solto, ele é aberto no plano espiritual. De maneira gradativa. Não é tudo que eu vou lembrar. Não são todas as experiências que eu vou ter a recordação. O processo deve ser feito, sim, pelos médicos, amigos, que estão corretos. Ampute as pernas da criança. Para que ele, para que ele, aí vem o motivo. Ele tinha a ideia fixa do suicídio, impregnada no seu espírito. Portanto, não existe inocência, não existe castigo. Muito pelo contrário. O que existe aqui é misericórdia e amor. A mãe, então, tem um papel aqui, que é um papel dos mais relevantes. Porque ela é quem dá a ele a possibilidade da reencarnação. Porque vamos imaginar uma gravidez em tempos recuados, onde a medicina, a estrutura dos hospitais, os equipamentos, não eram como os que nós temos hoje. Era tudo mais precário, mais rudimentar. E aí ela não acompanha essa gravidez como as mães acompanham hoje. Ela não sabe o que está sendo gerado no seu útero. Ela sabe que tem uma criança, que ela está agrada. Mas qual é o estado dessa criança? Ela não sabe. Portanto, após o parto, ela tem lá a informação de que a criança não tem os dois braços. De que a criança é cega. Como é que essa mãe se sentiria? É uma pergunta. Ela abandonou a criança? Ela cometeu o aborto? Porque ela sabia, sim, que esse espírito iria reencarnar. Que ela seria a mãe desse espírito. Ela aceitou esse espírito e ela aceitou a prova de estar com ele do jeito que ele veio. Ela aceitou. No plano físico, ela esqueceu isso? Sim. Mas ela tinha um sentimento dentro dela que de alguma maneira trazia a ela um conforto no qual ela sabia o que estava fazendo. Ela sabia. Ela aceitou. Esses espíritos, no plano espiritual, eles se encontraram antes da reencarnação. Antes da gestação. Antes da concepção. Entre homem e mulher. Ele pediu para ela e ela aceitou ser mãe dele. Há uma história aqui por trás. Há uma história desses dois espíritos. E naturalmente que ela está aqui apoiando ele nessa caminhada. Um trabalho nobre que não é qualquer um que aceita. Não é qualquer espírito que aceita ser mãe de um espírito com tantos débitos nas costas. com uma carga de suicídios tão pesada. Não é qualquer um. A abnegação desta mulher é um exemplo para todos nós. Todos nós. Que aceita. Que cuida. E que vai ao Chico buscar uma resposta. Porque ela precisava de uma resposta. Porque é isso que o Espiritismo nos oferta. O Espiritismo nos abre as portas e as janelas. A gente entra se a gente quiser. Só se a gente quiser. A maioria não deseja. A maioria prefere portas fechadas. Janelas trancadas. Porque não querem lidar com a sujeira que está dormindo. Dormindo no leito do rio de suas consciências, de suas caminhadas. A maioria das pessoas não quer mexer nesse lodo. Lodo que nós estamos mexendo. Se nós estamos aqui agora nós estamos mexendo nesse lodo. No lodo de nossos equívocos que cheira mal. Que não é bonito. Que não é gostoso. Que não nos dá prazer. Mas é um trabalho que nós precisamos fazer. O Espiritismo então pega a tocha acende e segue a frente iluminando a escuridão. Esse é o Espiritismo. Esse é o Espiritismo. O papel do Espiritismo é esse. Acender a lamparina, a luz, a lanterna, aonde há escuridão. E é por isso que nós estamos aqui. Para estudar, aprender e mudar quem nós somos. Para que a gente possa ser melhor do que eu fui até agora. E a alegria é a de que esse Espirito teve as pernas amputadas e ele venceu. Retorna ao plano espiritual como um vitorioso. E essa mãe como uma vitoriosa. E os médicos que amputaram a perna dessa criança, as pernas dessa criança, para que ela não buscasse o suicídio, foram intuídos pelo plano espiritual agirem daquela maneira. Há uma orquestração toda quando nós estamos abertos a aceitar essa influência a ação positiva em nossas vidas. A mãe aceita, os médicos atuam, a criança passa por momentos dificílimos. E só essa mãe e essa criança barra espírito sabem o que eles passaram. Momentos dramáticos de muita dor e sofrimento. Mas momentos também de muito amor. Muito amor. Muito acolhimento. Muita ajuda. em que eles se aproximam de Jesus, de Deus e do amor incondicional. É uma história que tem um lado muito duro e triste. Mas é uma história que tem um lado muito bonito e que nos traz entendimentos muito elevados. muitíssimo importantes para todos nós que ainda somos. Ainda somos aqueles que buscamos as restes de luz. Porque a sombra ainda nos visita e nos convida aos equívocos. Sigamos atentos e alertas vigilantes como o nosso mestre pediu orando sempre. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz. Muita luz. Salve o nosso mestre Jesus. Muita luz. Muita luz. Muita luz. Muita luz. Muita luz.